Graças e paz aos irmãos, eu convido você a nossa terceira meditação sobre o tema a natividade. E o nosso sub-tema de hoje é o nascimento viginal. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. A expressão nascimento viginal não é totalmente correta, pois sugere que algo extraordinário aconteceu no nascimento de Jesus. Entretanto, seu nascimento foi um acontecimento normal e natural. A maneira como Jesus foi concebido é que foi anormal, na verdade sobrenatural, pois ele foi concebido por obra do Espírito Santo, sem a cooperação de um pai humano. Mateus e Lucas afirmam categoricamente que Jesus nasceu da Virgem Maria. Claro, trata-se de uma narrativa, não de poesia, história ou mito. Por que então não encontramos nada sobre isso nos evangelhos de Marcos e João? A resposta é simples, porque eles decidiram começar com João Batista. O silêncio de ambos em relação ao nascimento viginal não significa que eles não acreditavam nisso, assim como o silêncio deles sobre a infância de Jesus não significa que eles não acreditavam que Jesus teve infância. O que devemos levar em conta aqui é o fato de que os dois únicos evangelistas que registraram o nascimento de Jesus declaram que ele nasceu de uma virgem. Passemos agora da historicidade do nascimento viginal para o seu significado. Qual a importância do nascimento viginal? A anunciação do anjo ocorreu em dois níveis. O primeiro, do versículo 31 ao 33, ressaltou a continuidade que o Filho de Maria iria desfrutar do passado, porque ela daria luz a ele e ele ocuparia o trono de seu pai Davi. Ou seja, ele herdaria de sua mãe tanto a sua humanidade como o seu título ao reino messiânico. O segundo nível, versículo 35, ressaltou a descontinuidade entre o Filho e o passado, porque o Espírito Santo viria sobre Maria e o poder criador de Deus a cobriria com sua sombra, de modo que o seu Filho seria único, sem pecado, santo e o Filho de Deus. Assim, o que foi anunciado à Virgem Maria é que a humanidade e o messianismo de seu Filho viriam através dela, enquanto que sua incorruptibilidade e sua divindade viriam através do Espírito Santo. Por causa de seu nascimento viginal, Jesus Cristo era, ao mesmo tempo, Filho de Maria e Filho de Deus, humano e divino. Você ainda pode acrescentar sua meditação lendo Lucas capítulo 1, do versículo 33 ao 35, e que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Jesus Cristo, Senhor 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 Jesus